Fala na cara, não sente saudade Brigas ingenas, isso até faz parte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade E ela sabe dos meus corres Até caí quando tomei uns bote Mas me levantei, fiquei bem mais forte Se eu não ficar eco, eu mudo de nome E eu me deparei com meu semblante fechado Muito mais furgado, sempre bem armado Inocente, eu não sou mais amor Pra quem não é seu pobre, que é dobrado E entenda, que isso por nós dois Te amei pra caralho e vocês foi Sem um adeus, sem uma carta Me deixou sem entender nada Conheci meu pior lado Talvez pra elas foi até melhor Busquei vários baseado Talvez amenize a minha dor E no dia que a última chama cês apaga E no dia que o mar imenso estiver preste a secar É assim que eu fico sem você Sem você não dá Uma hora na noite se tromba Pode ter certeza As pedras sem contar diversas memórias E essa gatona dentro da lavona Que saudade que dá Antes do mundo era grande pra nós Hoje toca meu som em todo lugar Ela bala meu ice Sem tabaco, só flor Hoje é sem massagem Coro com coste, uma doce de amor Fica à vontade, joga o seu charme Pra mim também Joga o popo na cama, King size Ela se perde e aumenta o teor Ela bebe whisky e fica bobo Retoca o glas da boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda Relembrar dos velhos tempos Quando colava no queijo Hoje apoia na sacada Na minha varanda gourmet Ela bebe whisky e fica bobo Retoca o glas da boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda Relembrar dos velhos tempos Quando colava no queijo Hoje apoia na sacada Na minha varanda gourmet Fala na cara, não sente saudade Brigas ingênuas isso até faz parte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade E ela sobe dos meus corres Até cair quando tomei uns bote Mas me levantei e fiquei bem mais forte Se eu não ficar rico é o mundo de nome Fala na cara, não sente saudade Brigas ingênuas isso até faz parte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade E ela sabe do meu score Até caí quando tomei uns bot Mas me levantei e fiquei bem mais forte Se eu não ficar aí com o amor de nome Fechei meus olhos E ela apareceu pra mim Na minha mente